Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Fala aí moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel. Vamos comigo para mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo para nós falarmos aqui mais uma vez sobre o PES 2021 aqui no canal. Pessoal, irei trazendo mais algumas novidades que nem são tão novidades assim, mas são renovações de algumas parcerias de exclusividade. Outras parcerias, só parcerias mesmo. Então fica ligado até o final do vídeo que hoje temos algumas novidades, poucas mais novidades, mas até que novidades bem positivas. Então fica ligado até o final do vídeo que promete ser curto, então vamos prolongar muito. Já deixa o seu gostei aqui abaixo também, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo do que irei trazer de PES nesse mês final antes do game ser lançado em oficial para todos nós, tranquilo? Então sem primeiro tempo, galera, vamos para o vídeo. Bom, galera, hoje vamos falar aqui sobre o PES 2021 mais uma vez aqui no canal. Hoje saíram algumas novidades, nem são novidades assim como eu falei para vocês, são algumas coisas que já tinham até então no PES, foram confirmadas, uma renovação e tudo mais. E principalmente uma delas, galera, foi sim que hoje, dia 26 de agosto, a Konami liberou de seu site oficial a confirmação da parceria de exclusividade com o Campeonato Brasileiro. Sim, galera, agora não se baseará apenas em uma parceria como até então, como até então era, até no PES 2020, e agora sim a Konami será patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro no PES. Então isso eu achei bem legal, bem bacana, é patrocinadora oficial tanto do São Paulo, do Flamengo, que até então isso não acontecia, era apenas uma parceria de exclusividade. Agora são patrocinadores oficiais, tanto dos times brasileiros, desses times tais que eu citei agora, como também do próprio campeonato. Então a Konami agora é patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro e isso eu achei bem legal. Eles liberaram em um trailer bem bacana, um teaser, um mini trailer para o PES 2021 do Campeonato Brasileiro. Eu não vou mostrar pra vocês, eu vou tear aqui na descrição caso vocês queiram dar uma olhada por dois motivos. Primeiramente, que eu posso estar sofrendo direitos autorais, a Konami pode estar me sancionando aqui no meu vídeo caso eu utilize as imagens dele. Coisa que aconteceu já inúmeras vezes e também porque nesse trailer basicamente nenhuma novidade é mostrada e são cenas interativas do Campeonato Brasileiro. Mas de qualquer forma é bem legal vocês irem lá e darem uma olhada. Outra coisa também galera que aconteceu em relação ao Brasileirão e principalmente em um time em específico que se trata do Botafogo foi sim porque eles se pronunciaram de forma oficial em seu site quanto aos games do próximo ano, tanto FIFA como o PES. Eu achei de extrema importância eu trazer pra vocês essa confirmação. O que vai acontecer em relação ao Botafogo no próximo ano? Eles disseram galera que eles foram procurados tanto pela Konami para assim assinarem o contrato de exclusividade com a empresa. Sim galera, porém eles optaram por não fazer isso e eles preferem sim optarem por aparecer nos dois games. Então o Botafogo sim foi procurado pela Konami para assinar o contrato de exclusividade e consequentemente não aparecer no FIFA no próximo ano. Porém eles acham que é bem mais interessante pra marca da equipe estar aparecendo tanto em FIFA quanto em PES. Isso é algo que é essencial né cara? Se todos os times pensassem como o Botafogo teríamos jogos bem mais completos pra todos os consumidores. Tanto em PES quanto em FIFA estariam bem completos em quesitos licenças. E aí o único ponto que daria sim para as pessoas escolherem o seu game favorito seria tanto em jogabilidade quanto em gráfico. Mas infelizmente isso não acontece né cara? Muitos times preferem o dinheirinho e aparecer sim de forma exclusiva tanto em PES quanto em FIFA. Então por favor que tenham mais times como o Botafogo que optem sim por aparecer nos dois games. Agora quanto ao seu estádio Newton Santo galera. Seu estádio que até então foi muito pedido no lançamento do PES 2020. Porque até então tinha essa parceria entre aspas de parceria mesmo entre a Konami e também o Botafogo. E aí então começaram a rolar especulações de que talvez apareceria o estádio Newton Santos no game. E muitas pessoas começaram a especular que talvez o estádio do Botafogo já estaria chegando ainda no PES 2020. O jogo passou e vimos que isso não aconteceu e será que estará chegando no próximo ano? Então galera infelizmente isso parece que não vai acontecer porque pelo que parece o Botafogo está pedindo uma quantia anormal para ter seu estádio em qualquer um dos games. Então o game que quiser ter o estádio do Botafogo lá retratado vai ter que pagar o que eles estão pedindo. E é uma quantia muito mais alta do que os outros times do Brasileirão pediram por exemplo. Então realmente já é uma coisa um pouco mais inviável tanto para a Konami como para a EA Sports pagar esse valor para ter o estádio do Botafogo retratado no game. Então infelizmente eu acho que isso é uma coisa que não vai acontecer por esse ano. Pelo menos o estádio do Botafogo, o estádio do Newton Santos eu acho que não chegará nem em PES nem em FIFA nessa temporada. E agora vamos falar sobre duas coisas né cara. Vamos falar sobre Cristiano Ronaldo e também sobre Lionel Messi. Como vocês sabem as polêmicas que estão acontecendo nesses últimos dias de Messi estar deixando o Barcelona. Do que isso irá impactar diretamente no game né galera. Tivemos informações confirmadas quanto a isso porque o Messi então o Barcelona tem essa parceria de exclusividade. Não exclusividade mas essa parceria firme e forte, parceria premium com a Konami. E o Messi também é o embaixador máster, o principal garoto propaganda para o PES 2021. E como estaria se ele estivesse deixando a equipe e consequentemente também podendo ir ao Manchester City. Como vocês sabem que é uma equipe genérica né cara. Uma equipe genérica que aí consequentemente iria bagunçar tudo né cara. Porque o Messi, o embaixador máster estaria indo para uma equipe que não tem parceria. Que é exclusiva da própria e esportes né mano. Então como é que isso iria funcionar? Bom pessoal, primeiramente vamos falar do Cristiano Ronaldo. O que aconteceu? Simplesmente o Cristiano Ronaldo como vocês sabem. Coisa que não aconteceu no último ano e tudo mais. Porque muitas pessoas pediram o Cristiano Ronaldo como embaixador máster para sua equipe na Juventus no ano passado. Mas infelizmente não pode ser e foi o Pidianit. E isso eles falaram que foi porque o Cristiano Ronaldo ainda até então estava envolvido naquelas polêmicas de estupro e tudo mais. Agora ele já foi inocentado completamente, não tem mais polêmica nenhuma atrás dele. Então esse ano ele estará sendo embaixador da equipe da Juventus. E muitas pessoas estão achando bem curioso. Porque o Konami não está aproveitando o fato de ter o Cristiano Ronaldo e o Messi como embaixadores do game né galera. Eles não estão fazendo campanhas especiais nenhuma com os jogadores. E simplesmente colocaram eles na capa espremidos com outros dois jogadores de outras equipes parceiras. Então é algo bem interessante né velho. É algo bem decepcionante porque o Konami tem um marketing retículo. Isso é uma coisa que mais vem sendo destacada de todos os fóruns de PES. Muitas pessoas destacando o marketing negativo que o Konami apresenta nesses últimos anos e nesse ano em específico. Porque tem dois dos principais jogadores da história né velho. O Cristiano Ronaldo e o Messi como seus embaixadores para esse ano. E não fazem campanhas interativas com ele. Tipo fazendo as versões especiais dos jogadores. Botando eles em uma versão única só dos dois. Vamos supor que uma Ultimate Edition. Imagina uma Legend Edition com os dois jogadores em específico na capa. Mano seria muito legal se eles criassem uma versão apenas dos dois jogadores. E promovessem também novas campanhas com eles. Então isso seria algo que seria bem mais interessante se fosse feito. Mas mano a Konami não está fazendo um bom marketing. E está simplesmente jogando fora o fato de ter esses dois jogadores como seus embaixadores masters para esse ano. E o que aconteceria Manoelba se o Messi, que é o que de fato vai acontecer, deixar a equipe do Barcelona ir para outra equipe. No caso, uma genérica como é que pode acontecer com o caso do Manchester City. Bom galera, na verdade essa informação partida do Renan Galvani. Ele trouxe o seu Twitter oficial no dia de ontem e eu vou repassar ela a vocês. O que acontece? Pelo que parece pessoal, a Konami tem tanto contrato de parceria com o Barcelona como com o próprio jogador Lionel Messi. Sim, o Lionel Messi tem contrato o jogador com a Konami. Então consequentemente se ele sair da equipe do Barcelona, ele continuará sendo o embaixador master do game. Mas o que pode acontecer? A Konami substituí-lo em suas versões digitais por outro jogador como o Griezmann, por exemplo. Porque toda a equipe tem que ter um embaixador master. Todas as equipes tem. Então se o Messi sair do Barcelona, eles teriam que achar outro embaixador para o Barcelona. Consequentemente pode ser o Griezmann, pode ser até o Filipe Coutinho que vai voltar, vai retornar à equipe nesse ano. Então eles iriam substituir em suas versões digitais. Mas é claro que em mídia física não tem como porque as capas já foram feitas, já foram prontas e estão até sendo distribuídas para as lojas. Então se você já comprou com o Lionel Messi na capa, obviamente não tem como alterar, não tem como mudar. Então o que aconteceria também? Eles poderiam colocar o Messi como garoto propaganda, mantê-lo, só que com a camisa da seleção da Argentina, né galera? Porque como vocês sabem, o maior time que estava sendo mais cotado para contar com o Argentina no próximo ano é o Manchester City. E consequentemente também um time genérico no PES. E tu como é que iria fazer? Iria colocar ele com a camisa genérica? Não. Iria colocar ele com a camisa da Argentina, né galera? Da Argentina. Mas é claro que não faria sentido estar o Cristiano Ronaldo com a Juventus, o Rashford com o Master United e o Messi lá no meio com a da Argentina. Então eu teria que ver como é que eles iriam fazer isso, né galera? Mas o fato é que isso não iria implicar no fato do Argentino ser sim o embaixador para o PES no próximo ano. Então teria que ver como é que a Konami irá fazer isso, né galera? Porque ele irá ser mantido mesmo que saia do Barcelona, só tem que ver sim o time que ele irá ir e como a Konami irá fazer para, vamos dizer que mudar todo esse cenário. Porque o PES ainda vai ser lançado e então eles ainda tem tempo para pensar nisso, né cara? É de sorte deles que o jogo já não foi lançado, porque se já fosse lançado eles teriam que fazer tudo isso em cima da hora como foi o caso do Neymar quando saiu do Barcelona, né galera? Bom galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Poucas novidades, mais novidades interessantes, já fez vocês terem uma visão um pouco mais abrangente de como será o PES esse ano. Então é claro que estamos tendo as novidades finais nesse mês final, porque faltou cerca de 3 semanas apenas para o PES ser lançado oficialmente para todos nós. Então de qualquer forma eu vou ficando por aqui galera, não esquece de deixar o seu like aqui abaixo também, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, tanto quando o PES sair e tudo mais. Eu vou trazer novidades sobre as atualizações que forem pintando, tanto do PES quanto do FIFA também, então fiquem de olho. Eu vou ficando por aqui galera, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho